E aí rapaziada, vou tá trazendo um vídeo pra vocês aí Um tempo atrás eu gravei um vídeo no canal Eu colocando o filtro Inbox no carro Só que o filtro Inbox ele fica com o barulho quase original Agora eu vou fazer um intake nele, colocar o filtro esportivo Vou mostrar o barulho do carro com o filtro original E o barulho do carro com o filtro esportivo Como o carro já tá quente, eu vou ligar pra vocês verem o barulho dele Porque ele tá com o escapamento esportivo Aqui é o barulho dele original Deixa ele lubrificar um pouquinho Dá uma aceleradinha nele Esse é o barulho dele com o filtro original Eu vou tá começando a fazer a intake agora Dele pra vocês verem Primeiro, como tem o carro do vizinho aqui do torneiro Que eu sempre faço serviço pra ele Eu vou fazer o suporte da intake tudo lá na oficina dele Eu vou aproveitar e vou trocar água do radiador do carro dele Fechou? Eu já mostro pra vocês aí Carro novinho, a água toda enverrujada no sistema Carro com 20 mil, olha a cor da água 20 mil quilômetros, olha a cor da água Trocando a água Soltei a mangueira do retorno aqui Jogando ela pro chão E aqui eu deixei a água saindo aqui, olha Deixei a água saindo bem devagarzinho aqui, olha Tô fazendo a intake do meu carro aqui Na oficina do Jarola Aí ele pediu pra me limpar o reservatório do carro dele Aí eu vou colocar um aditivo também, olha Concentrado, da Radiex Vou deixar ela bater bem aí, olha Pra depois colocar o aditivo Se vocês quiserem fazer no Logan também é o mesmo processo pra fazer, olha Solta essa mangueira do reservatório, deixa ela circulando E deixa a água ali, olha Até ela saiba limpar tudo, olha Olha, a água já tá saindo quase limpa, olha Fechou? O filtro que eu vou colocar é esse daqui, olha Colocar esse filtro cônico aqui Colocar esse filtro Aí aqui eu vou tirar o original Deixa eu pôr isso aqui no chão Aqui eu vou tirar o original, olha Vou puxar aqui, olha Vou tirar a mangueira Tirar a mangueira Vou soltar essa abraçadeira aqui, olha Como eu já soltei a mangueira que vai aqui É só puxar o filtro pra cima aqui, olha Aqui, olha Ele tá com o filtro inbox dentro da caixa, olha lá Depois eu vou abrir eles pra vocês verem Tem um vídeo lá no canal, olha Esse daqui, ele vai ficar mais ou menos aqui, olha Ele vai ficar bem aqui, olha Certo? Ele vai ficar aqui Aí, como eu já tenho os mangotes Eu tenho esse mangote Esse mangote vai ficar aqui Pra pegar no TBI, certo? E esse outro aqui vai fazer outra curva Aí eu vou fazer o suporte do filtro Eu vou prender ele aqui, olha Vou prender ele junto nessa guia do motor aqui E vou aproveitar esse daqui Pra poder fazer uma chapa defletora Eu vou fazer uma chapa defletora aqui Pegando aqui embaixo Pra quê? Pro ar do radiador, o ar quente Não pegar direto no filtro Ele vai bater e vai embora Certo? Aí o filtro vai ficar mais ou menos nessa área aqui, olha Do bocal original, certo? Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí O passo a passo de como fazer o mangote Certo? Aí eu vou pôr esse mangote aqui, olha Vou medir o tamanho do tubo Deixa eu prender ele aqui pra vocês verem Ele é meio ruim de prender esse aqui Pronto aqui, olha Aí eu vou medir o tamanho do tubo Se não me engano, deixa eu ver aqui O tubo mais ou menos vai ser uns 22 centímetros O tubo Aí conforme o tubo estiver aqui Eu vou calcular a distância aqui Pra poder fazer o suporte Muita gente quando coloca intake Desativa essa mangueira Coloca essa mangueira pra baixo Tudo Mas essa mangueira aqui Ela é muito eficiente pro motor Por quê? Conforme os gases da admissão Você tá vendo aqui a admissão aqui, olha Os gases da admissão Que entra aqui Quando o cara desativa essa mangueira O que que acontece? O carro Os gases da admissão Que saem do De dentro do motor Ele sai por essa mangueira Conforme a pessoa desativa essa mangueira Ela tá jogando os gases aqui Dentro do cofre do motor E esses gases O motor reutiliza ele Pra própria queima de combustível Certo? Eu vou tá mostrando pra vocês aí Vou soltar o suporte aqui Soltar o suporte Igual eu tava explicando um vídeo lá Do carro do Valdir aí Do vizinho Que eu troquei a água do radiador O Logan Você pode tá soltando essa mangueira aqui E fazendo o mesmo processo Só que ele também tem um sistema Mais prático Nesse carro aqui Você tá vendo essa tampinha aqui Tem essa tampinha aqui E tem essa outra tampinha aqui Você também fazendo a troca Da água do radiador Vocês podem também Colocar a mangueira lá Deixar a mangueira lá Dentro do reservatório Escorre Com Cai no água dentro lá Com a mangueira aberta Torneira aberta Vocês vem e abre essa tampinha aqui Vai começar a sair todo o aditivo Por aqui ó O aditivo velho Aí faz um pouco aqui Aí vocês vem Tampa e vai nessa outra mangueira aqui ó Solta essa tampinha aqui E faz o mesmo processo Pra não ter como dar entrada de ar No sistema do carro Certo? Fica a dica aí pra vocês aí O meu eu tava pensando Em fazer mais água O meu tá limpinho ainda Mas não vou fazer não Aqui esse suporte aqui Eu tirei Que eu vou me basear Por essa furação aqui ó Que eu vou fazer o suporte da intake lá Vou subir aqui Vou medir a altura aqui E vou fazer um Lzinho aqui Pra segurar o suporte E vou aproveitar esse aqui também Certo? Aí rapaziada Igual eu mostrei lá no carro pra vocês Eu vou tá fazendo o suporte Eu tava tentando trocar A água do radiador da estrada Do Valdir aqui ó Eu vou mostrar pra vocês ó Peguei esse prato de cana Duas polegadas Certo? Essa chapinha aqui Essa aqui vai ser o do maior E esse do menor Essa chapinha que eu vou medir aqui Vou soldar ela aqui Por quê? Igual eu falei pra vocês Vou colocar os dois parafusos aqui Pra segurar o filtro inteiro E essa outra chapinha Vai lá pra segurar A outra ponta do filtro Certo? Aí eu vou tá soldando aqui E já mostro pra vocês Fechou? Já soldei o suportezinho aqui ó Aí eu arranquei esse aqui Do motor que eu te falo Que eu tinha falado pra vocês ó Fiz a mesma furação aqui E eu midi a altura lá Se eu não me engano A altura lá Ele deu 13 centímetros A altura Aqui Aí eu fiz essa medida aqui Aí agora esse aqui Como eu vou aproveitar Essa mesma abraçadeira aqui Eu fiz esse outro ferrinho aqui Tá vendo? A curvada Ele vai prendendo A própria abraçadeira Da própria abraçadeira E vou soldar ele aqui ó Eu vou soldar ele aqui Pra quê? Pra ele sustentar o filtro lá Pro filtro não ficar batendo em nada Ele vai ficar fixo o filtro Ele vai ficar parafusado aqui Mas vai ficar fixo em tudo Ele pode vibrar tudo Mas ele não corre o risco dele cair Entendeu? Vou aproveitar a própria abraçadeira Fechou? Vou soldar aqui agora E já mostro pra vocês O suporto já tá finalizado Tá vendo? O suportezinho ó Aqui é onde o filtro vai apoiar Aqui vai parafusar o motor Agora vou dar o acabamento aqui agora Fechou? Depois pintar ele Aí vou tá mostrando a montagem dele pra vocês O suporto tá finalizado Só que aí tem um porém Já fiz o acabamento da solda Bonitinho Quando você tira o filtro original Ele tem uma mangueira que sai Na lateral do filtro Que é o respiro do motor Muita gente quando põe filtro esportivo Desativa aquela mangueira E deixa ela solta lá de fora Só que aquela mangueira tem uma boa eficiência pro carro Todos os gases de combustível Quando não queima no tanque Ele retorna por aquela mangueira E joga dentro da TBI Pra retornar e queimar de novo Aí muita gente desativa Aí eu vou colocar um caninho aqui ó Vou colocar esse caninho aqui ó Pra poder tá ligando a mangueira Fiz a curva nele já ó Já medi lá no carro certinho Agora vou tá soldando ele aqui Pra ativar aquele Aquela entrada Muita gente desativa aqui Não sabe o quanto de perco o carro tem Quando desativa aquela mangueira ali ó Já finalizei a solda Tá vendo? Bem soldadinho Tá vendo? Bem soldadinho Ó a curva como é que ficou Ó lá dentro lá como é que ficou Tá vendo? Agora eu vou passar uma liminha ali Pra tirar uma rebarbinha que eu tô vendo que tem ali Agora aqui ó O suporte já tá finalizado Agora que só basta aqui Eu limpar ele todo Tirar uma rebarbinha Vou dar uma rebarbadinha na ponta aqui ó Pintar ele e montar no carro Fechou? Aí rapaziada Suporte finalizado Tá vendo? Eu vou fixar ele no carro lá Ele vai vir aqui ó Vou mostrar pra vocês Vou posicionar esse mangote aqui Ó Ele vai vir aqui ó lá Encaixar ele aqui Certo? Ó lá Encaixei ele aqui ó Você tá vendo? Agora lá ó Você tá vendo que ele bateu As furações que eu falei Ó lá Não vai ser Tá vendo? Furação ali Aqui eu vou pôr a braçadeira aqui A braçadeira aqui Essa mangueira aqui Vai vir entrar aqui Que é o do suspiro do motor Que eu falei pra vocês ó Certo? Aí eu vou pôr as braçadeiras Agora aqui eu vou fazer Uma chapa defletora aqui Igual eu falei pra vocês Só que aí eu tava pensando Que a câmera tava filmando Não tava filmando Eu já fiz a chapa defletora Ela tá aqui ó Essa chapa defletora aqui É pra ela não pegar Eu fiz um rebaixo aqui ó Porque eu vou aproveitar Aqui ó Vou mostrar pra vocês Essa chapa defletora vai aqui ó Ela vai aqui Já pode ver que eu já fiz o furo Na lateral ó Ela vai parafusada aqui Certo? E ela vai parafusada aqui também ó Um parafuso aqui E outro ali Aí aqui vai vir um mangote Com filtro Aí eu vou tá mostrando pra vocês Aí aqui Eu vou tirar essa borrachinha aqui Eu vou aproveitar Uma de bieleta de carro Tem umas bieletas velhas Que eu troquei do carro Do meu sobrinho Que tá aqui ó As bieletas velhas Eu vou aproveitar Essa borrachinha aqui ó Da bieleta Aí eu vou pegar Essa borrachinha aqui ó Eu vou colocar Uma por baixo E uma por cima Que tem esse guia aqui Aí eu vou pôr esse parafuso E pôr a porca por baixo Certo? Agora eu já vou fazer a montagem aqui E já mostro pra vocês Eu fiz uma pré-montagem aqui Pra vocês entender Como é que vai ficar no carro Ó Olha como é que ele vai ficar Tá vendo? Não encosta em nada Ali ó Ali eu vou pôr um parafuso Aquele que eu falei pra vocês A própria abraçadeira Da mangueira Segura o filtro É o próprio que sustenta o filtro Pra ele não ficar encostado em nada Pra não vibrar Então ele vai ficar preso No motor lá assim E vai ficar preso Por esse furinho aqui ó Ele vai ficar assim ó Vai ficar desse jeito Lá no carro Agora aqui Eu só vou pôr o parafuso lá O parafuso aqui Apertar as abraçadeiras O suporte tá finalizado Fechou? Olha rapaziada A intake finalizada Ó lá como é que ficou ó A mangueirinha que eu falei pra vocês Tá ligada? Tá vendo? Do respiro do motor Tá ligada? Ela vem aqui ó Coloquei a abraçadeira aqui Coloquei a abraçadeira aqui Coloquei a abraçadeira aqui A abraçadeira daqui Que prende o próprio filtro ó Pode ver ó Ela tá prendendo Junto no suporte Aí ó O suporte onde ele fixou lá Tá vendo ó Ele vai pegar aqui pra vocês Tá vendo ó Ele fixou nos parafusos Onde é o do motor mesmo ó Eu fixei no motor ó Pra ver ó O suporte nem mexe ó Esse suporte ele trabalha Junto com o balanço do motor Aí essa chapa defretora Que eu fiz aqui ó Eu coloquei o parafuso lá Que eu falei pra vocês aqui ó Tá vendo esse bocal aqui Se ele tá pegando pra vocês Vê aqui ó Esse bocal aqui É o dessa saída de ar do para-choque É ar frontal Ele vem aqui Tá vendo ó Embaixo da chapa defretora Ele vem e faz um L aqui subindo Tá vendo ó Ele faz uma curva subindo Pra pegar no filtro E não deixa a caloria do radiador Vim pra cima do filtro Tá vendo ó Tá vendo ó Ela não deixa a caloria Vim pra cima Tudo parafusadinho Depois eu vou pintar ele melhor Deu uma quebrada Uma pintadinha mais ou menos aqui Só pra quebrar um galho Pra montar ele Aí ó Como é que ficou ó Carinha do motor O ar entra por aqui ó Aí ó Agora ele tá com intake Tá com escape esportivo Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Tá com escape esportivo Tá com escape esportivo Eu vou ligar o carro Vou deixar o carro esquentar um pouco Vou mostrar pra vocês o barulho dele Barulho do carro Como é que gosta Aí ó Cês viram o barulho Como é que ficou Pode ver ó Ele balança junto com o motor Certo Tá finalizado lá já Cês viram como é que ficou ó Tudo arrumadinho ó Como é que ficou o motorzinho Aí outras pessoas vão apertar Ah o capu não vai bater aqui Não O capu não bate Olha porque O capu tem um vão no capu Olha lá ó Fica bem longe Olha lá Tá vendo ó Não pega Não pega Fica mais ou menos Uns 3 centímetros longe do capu O filtro que eu tava usando antes Era o inbox E ele é esse aqui ó Que tá na caixa original Tá vendo ó Que era o filtro esportivo Que eu tava usando Agora eu coloquei a intake Certo Fechou galera Aí ó Se vocês gostaram do vídeo aí ó Não esqueça de deixar aquele like Se inscreva no canal Aciona aquele sininho Pra receber notificação Valeu Aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL